é isso aí pessoal, mais uma vez aqui na feira de gado de dois viachos da laguas pessoal vamos fazer uma pesquisa de pesquisa das vacarias para vocês ficarem informados, certo? vocês estão pensando em comprar e vender uma vaca bacana, é só vim aqui na feira de dois viachos que tem peço a vocês que não estão inscrito no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos aí vamos deixar aqui para fortalecer o canal e ative as notificações, beleza? levando vocês o café aqui, pessoal, dia de quarta-feira hoje é 4 de setembro de 2024 mas não é que forte, é baseir para a Toma Boca, o pessoal do Pernambuco, o pessoal da Paraíba, do Rio Grande do Norte o pessoal aqui do estado de Alagoas, Toma Boca do Sergipe, da Bahia de Minas Gerais, Rio de Janeiro São Paulo, Mato Grosso, Ceará, Maranhão, isso aí pessoal, vamos comentar no estado de vocês para no próximo dia, a gente vai dar aqui para todos vocês aí, beleza? e tem uma vaca aqui, olha, das amigas vaqueiros, vamos olhar o preço para passar para vocês aí, beleza? cursa o vídeo e compartilha com os amigos aí olha, só tem essas de duas hoje, hein? só tem duas, eu tenho de duas já tem essas duas e essas duas solteiras aqui qual o preço dessa aqui, essa amarela? essa é 3 conto quanto litro de leite no dia? isso é um milho com 8 litros de leite 8 litros, né? é, o coisinho o 3 conto é 3 conto, é para vender para 6,5 mil reais 6,5 mil reais as duas e essa aqui? e essa aqui, ela vai de leite, ela, essa aqui essa aí tem mais de 10 litros mais de 10 litros, né? 10 litros, olha aí essa duas vaquinhas bacanas aqui do nosso amigo Zé Vaqueiro, olha e a vizinha está aqui no pé, olha vai vendo aí essa que você já vendeu, foi? vende duas, vende duas solteiras foi vende da conta, gente, aqui essa lá que foi vende do porquê? essa lá que é isso, né? vende barato e essa daqui solteira, tá? eu vendo assim as duas solteiras para 4,5 mil reais 4,5 mil reais, né? 4,5 mil, pessoal vim para aí, olha 4,5 mil reais, pessoal a 2,5 mil reais o preço da unidade aí, viu? e essa aqui é a que ele já vendeu, tá indo aí, olha duas vaquinhas bacanas aí, olha não passou o preço, porque às vezes o proprietário que comprou já não, entendeu? por isso que ele não passou o preço, pessoal mas se a gente quer duas vacas boas, olha mas vai ficar para só o contato dele aí se vocês tiver interessado em adquirir uma vaca de leite bacana liga para ele aí, certo? liga para a nossa família Zé Baqueira aí comendo a sua aí, beleza? não vinha bacana aqui nosso amigo Paulo, pessoal, olha e aqui, olha e aqui que ele queria alunizar a reacultura, apesar de tirar no Rio Primeiro Porto, olha depois é esse, olha não precisa nem apiar, né Paulo? Paulo não precisa nem apiar no Rio, aqui é mansão de casa mesmo olha Paulo, é um bezerrinho macho, hein? é um bezerrinho macho, bom olha Paulo, e o preço dela é quanto? 4,800 4,800? é e a média de leite na diária? da 10, não, a 1.10, toda a bezerra toda a bezerra da 1.10 olha aí primeiro par, primeiro par primeiro par que é só luxo e manso, viu? você vê o nosso amigo Paulo chegando perto aí, olha 4,8 da moda e para aí bezerrão bem criado aí, olha olha cheio de um boi bom, olha para aí Opa, Paulo, você vai deixar o contato, Paulo? Opa, Paulo, qual é a raça desse boi aí? Opa, Paulo, e qual o valor dele? Eu mando 4 contas desse boi 4 contas, né? É o girolando, hein? É o girolando, hein? É o girolando, ó Vocês lembram que eu falei pra vocês que o bezerra fez de um boi bom? Ó, olha aí, ó E tem uns trapos de lá, olha pra mim Saiu umas bezerras bem, pessoal, só sai de luxo, viu? Ó O Paulo já deixou o contato aí da novilha Se vocês quiserem adquirir ele, pessoal, liga pro nosso amigo Paulo aí Certo? Liga pra ele aí, conversa com ele aí no precinho aí Isso é um bom negócio aí, beleza? É o girolando Ó, Paulo, obrigado, nego, boa feira aí, viu? Ó, velhado, ó Você não vê na feira assim, ó Olha Olha, olha, vem pegar a tira da riada Molinha até a nossa mocha, ó Olha o bezerro, seu bezerro bom Fim desse boi aí, ó Fim desse boi, esse bezerro Fim desse boi Fim desse boi Olha aí Fim desse boi Fim desse boi Qual é o preço dela, gente boa? Tô cobrando 5 mil mesmo Tá cobrando 5 mil, né? Bezerrinho macho Pariu agora Pariu agora pouco, né? Fim E a média de leite lá no dia? Fim Ela tá dando 16 mil no dia 16? É, não tinha tirado Deu a estirada, né? É Agora, Fim, pega os peixes pra tu ali comer uma A estirada dela pra tu dar dois Sem comer ração, viu, Fernando? Sem comer ração, né? Boa Boa, macia Pessoal Vai Quatro bicos de peito de filé, vim por aí, ó É, aqui, ó Tudo sardinho, olha É filé Segunda cria, meu Segunda cria É Massa, massa e boi Tô 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 Aqui no quarto, né? Olha só as vinhas dessa vaga aí, ó Boa de ver, quatro milímetros na moda Vem pra aí, ó, que coisa linda Sete e meio, eu pensei que o Amigo tá cobrando aqui, pessoal Mas aqui ainda tem um quebradozinho o valor, não tem? É só uma pedida, né? É, o leite deu um aumentozinho no valor, não? O senhor sabe o preço do leite que o pessoal tá vendendo na fazenda? Dois e um, dois e cinco Na fazenda? É, né? E no porta-porta o pessoal já vende um pouquinho mais Mais valor, um pouquinho, né? É, mais claro que é Isso aí Aquela lá também é do senhor? Não É não, né? O senhor só esse aqui, no caso, né? É O senhor interessa deixar o seu contato ou só na feira? Só na feira também Só na feira, né? É Isso aí Pô, Dada, o preço do telecompto? Isso é pra vender barato, isso é pra vender a 2.200 a zaga dessa A 2.200, né? É Na zaga tem o que tem a 2.200 a rouba de carro Isso aí, olha Isso aí, olha É três, né? Três 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 vacas de luxo, olha Olha Tá boa Tá carnudo, olha a outra aí, olha Isso aí Eu só quero adquirir essas três vacas aí, só ligar pro nosso amigo Dada aí, olha Só uma mercadeira de primeira qualidade, viu? Olha Quanto parto é? Segundo parto Segundo parto, né? Pai de um bezerro ou uma bezerra? Uma bezerrinha fêmea É É De boa E a média de liquidada no dia? No dia 16, frio, 17 16, 17, né? Frio Frio Espuma é da dada, quase um barato de morango de 15 e a tarde passa de um barato de 10 Isso aí Mas o frio é 16, 17 É É a realidade, né? É a realidade A realidade é de frio, né? É frio Porque escuma ninguém vê de escuma, né? É Aí tem de vender frio É verdade E o preço dela tá ficando quanto? Seis contas Seis contas, né? Olha, o leite deu lá uma tarazinha, o valor não? Deu uma tarazinha lá Estão vendendo de quanto o leite? Lá tem 14, 25, 2, 30 Na fazenda, né? Na fazenda, é E no porta-porta, o pessoal vende de quanto mais ou menos? Três Três reais, né? Eu acho que até 3,50 o pessoal vende, não vendo? Já teve também Isso aí, meu patrão Pensa uma vaquinha bacana aqui do amigo aqui Vem pra aí, ó Vaquinha jeitosa, viu? A bezerrinha, né? É, a bezerrinha No futuro uma vaquinha de leite também, né? Isso aí Feito de sadei Sadei, os quadradinhos sadei Perfeito de sadei Pensa de sadei Eita boa, valeu, obrigado e bom feio pra tu aí, viu? Obrigado, você também Isso aí pessoal, a vaquinha é bacana do amigo aí, ó Só tá comando quanto nelas? É? Só tá comando quanto nelas? Mais duas? Hum É quanto? Nove quinhentas as duas, né? Nove quinhentas, pessoal, pra estudar as duas aí, ó Tá indo aí, ó E a medida que as minudinhas Ela achou quantos litros ele tem um dia? Dá pra rebozar aqui Chega 15 litros de cegada, vela a duela Na diária, né? Não, uma vez só, porque eu só tiro uma vez só Uma tirada, né? Uma tirada, porque eu não vejo Corre aí, vai Vai, peraí Vai, vai Vai, vai Quer ver, vai, quer ver O cara tem que ver É só o vinho Três quinhentas, quer ver Eu quero ver, eu vejo Vai pegar os peixes Vamos vetrar o leite Vamos pegar isso Bateu assim Só na pré-sol aí, viu? O pai tá longe, tá O pai tá longe, tá longe O pai tá longe É o bezerro macho dela? É macho É macho Surubinho, né? Surubinho E essa outra, você tá acabando quanto na outra? Quatro mil é Quatro mil, né? Esse rio macho Boa também Boa também E o leite dessa aí, é quanto litro? Dez, seis Oito, seto Seto, seto, oito litro Dez, dois que eu não gosto da frutira Não é Dez eu que tá, né? Mas dá pra amaiar o cuscuz e criar o vizinho bem criado, né? Seja E ela lava o leite, hein? Tem que ter, hein? Tem que ter, hein? Qual a preceira, patrão? 3,800. 3,800, né? Eu vim primeiro aqui. Ela não tá mais jogada porque foi murchada essa semana. Primeiro quarto, né? Primeiro quarto. Ela vim demais. Tá lá fazendo muda. Tá no zerinho macho, hein? Zerro macho. Zerro macho. É. Tá fazendo muda ainda. E a média de leite tá no dia? Ela tava dando 12, 13. Aí depois que eu murchei, ela voltou pra 10, 11. Quebrou um pouquinho o leite, né? É. Do rinho é nova, né? É. É. Do rinho bem feito. Bem feito de ubo. Fala do bem que tem feito pessoal preto aí, ó. Na moda, viu? É, João. Tá se criando, né? É, tá se criando, é verdade. Só mercadoria de luxo aqui na feira de... 2,00 reais, pessoal. Olha aí, ó. Zerro no pé aqui, ó. Vamos juntar lá pro galeguinho, eu deixo pra depois dele aqui. Que nem me embora. É, a outra tá me perguntando, tá? Isso aí. Tá? Tá lá aí, galeguinho, né? Até. Seu patrão, valeu, obrigado, bofeio pro senhor aí, viu? Valeu, gente, pô. Valeu, valeu. Bora, Zerciz. Boa, Fernando. Deixa eu ver se a vacaria tá vendo a quanto? Esse patrão aí é a 2,400. A 2,400. É. Ô, 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 dá aí. Tu não compra essa aí vaca, não? Tem alguma com bezeiro, não? Não, tudo solteiro. Tudo solteiro, né? É. A 2,400, pessoal, já tem o preço. A 2,400, pessoal, já tem o preço de vender, ó. Olha aí, a vacaria nova aí, ó. Quem quiser adquirir pra botar o... Pronto do boi aí, né? Olha, pra parir bezeiro, o pessoal tá na moda, viu? Vem pra aí, ó. Que vacaria bacana aí, ó. Olha. A 2,400, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 8, né? Tudo novinho, né, Zerciz? Tudo novinho. Ô, Zerciz, e o contato? Quer deixar o contato aí pro pessoal? Não, né? Deixa o doutor aí mesmo. Deixa o doutor aí. Isso aí, pessoal. É um gadão, cara. É, as vacas bacanas, pessoal. Olha. Tá entendendo, né? A vaca, não tem a mocha já. Já tem a mochada, já é? Não. Isso aí, pessoal. Liga aí pro senhor Antônio aí. Irmão do exercício aí. Certo? Liga pra ele aí e faz um bom negócio aí com ele aí. Beleza? Que a gente mostra, pessoal. As vacas de leite mostram bem as... Sem salteira, né? Porque aí vem o pessoal inteira se vai comprar, né? Uma vaca nova assim, ó. Ó. Que a gente mostra pra vocês aí, ó. Beleza? Assim, valeu. Obrigado. Boa fé pro senhor aí. Valeu. Tem barato eu. Agora aí é diferenciado. Vem pra aí, ó. É uma morredona. Vem, amor. Olha o seu Abel. É a morredona. É a primeira ou a segunda? Vai ser a segunda agora. Segunda? É a primeira. Ah, a primeira, né? É. Aí vai ser a segunda agora. É, vai ser a segunda agora. Isso aí. Olha só a bairra, o preço dela é quanto? Quatro mil. Bato quanto? Bato quanto. Agora tá a gorda ali, Zantar? Gordo ali. Isso aí. Vai com sete e meia de amulho. Sete e meia de amulho. Ainda tem o restinho aí de dentro, mas só o restinho. Só luxo, viu? Olha, olha que bacana, pessoal, de seu Abel aí, ó. Do ambordilho branco. Se você assina aí, conhece seu Abel. Você não vê que tá vendo? Pessoal, procura aí. Se você tiver interesse aí, certo? E vai, abraça aí pra galera do Ouro Branco, do canal Fernando Dias, agricultor, né? Oliveira, você também tá assinando aí. É isso aí, pessoal. Vamos comentando aí. Vamos comentando aí pra gente mandar aquele abraço pra todos vocês aí. Certo? A sua vale 5. Ô, senhor Abel, esse que é de seu também? É, meu irmão, tá vendendo aqui aí. Qual o preço? R$ 2,300 que eu tô vendendo aí. R$ 2,300. Com bezerro. Com bezerro. Eu só rendo R$ 2,300. Muito leite, hein? Muito leite, mas com subindo de 10. O bicho que a magadeira é acerração. Subindo de 10. O bicho é uma tratada. Olha pra ele. R$ 4,000 com peito na moda, olha. Só vendo balé, tá belo. Não vendo não. Não vendo não, Gabi, seu velho. Mãe, você vai ter. O seu Bel, o bicho é um macho aí? É macho. É macho. Lá de lá. Sim, sabe por lá. Ô, tá carinho, macho. Olha aí, meu irmão. E a bicho é um bacana, não é só Bel? Isso aí, pessoal. Quero que o rapaz acabou que eu vou dar essa minha cabela aí. Não é? Até procurar quem quer mesmo, né? Isso aí. Aí não, aí não. É aí. É aí não. Aí já sentiu, não, Sabelo? É aí, ó. É aí, olha o quê? Ô, Sabelo, já foi já? Já foi, já. Foi por quanto? R$ 2,300. R$ 2,300. Olha aí. Do barato da bexiga, né? Do barato, Sabelo. Aí é assim mesmo, né? Olha, pessoal, foi vendido por R$ 2,300, viu? Foi embora. Olha aí, pessoal, o vaquinho é bacana aí. O seu Fernando é por R$ 4,500 aí. Vim pra aí, ó. R$ 4,500 pra esses ta vaquinha aí, né? Mas vai ficar mesmo. O seu Fernando, tá vendo aí, ó? Vamos matar aqui, né? R$ 4,500, pessoal. Ó. Pessoal, o vaquinho é bacana aí. Na média de R$ 8,300 de leite no dia, ó. Olha pra aí. É luxo, viu? Deixa aí, pessoal, ser mais um vídeo aqui, ó, das vacarias, né? Mostra pra vocês aí as vacas de leite aí, certo? Curto o vídeo, pessoal, que eu falo aqui pros amigos aí. E fico com ele até a próxima, se Deus quiser, beleza? Beleza? E fico com ele até a próxima.